Gente, nosso assunto hoje é um assunto difícil pra ser tratado junto com um grupo enorme de adolescentes. Me pediram pra falar sobre pureza sexual e a cultura na qual nós vivemos. Então eu quero reconhecer isso diante de vocês, que esse é um tema difícil de ser tratado diante de um público de adolescentes, porque esse é um assunto que gera em nós muitas curiosidades e às vezes gera em nós até certos grassejos por meio dos quais nós queremos encobrir dúvidas, questionamentos e angústias que são reais no nosso coração. Eu quero dizer a vocês que eu vou me esforçar pra tratar esse assunto da maneira mais, como é que eu diria, mais respeitosa possível, até relativamente solene, que é a maneira como eu acredito sexualidade precisa ser tratada à luz da palavra de Deus. Porque em última instância, as nossas relações afetivas, as nossas relações amorosas, elas são apenas um sinal da grande relação, que é a relação entre Cristo e a sua igreja, entre Deus e o seu povo. E quando nós tiramos a nossa sexualidade desse contexto e não conseguimos a interpretar dessa maneira, nós estamos lidando com esse assunto, não de maneira bíblica, não de maneira espiritual, mas de outra maneira qualquer. Então o nosso tema hoje é a pureza sexual em uma cultura erotizada. O pessoal me deu, na verdade, o tema A Cultura TikTok e a Pureza na Vida, mas eu quero ampliar isso um pouquinho, porque eu acredito que o TikTok é apenas um sintoma de um problema maior da nossa cultura. Então eu quero começar dizendo que cada momento da vida da igreja, ao longo da história, tem trazido desafios muito específicos para os cristãos que vivem nesse período, e sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, um dos maiores desafios para nós cristãos contemporâneos é o desafio de manter a pureza sexual em uma cultura, em uma sociedade que é muito erotizada. E eu quero falar sobre esse assunto hoje respondendo três diferentes questões. Então se você gosta de anotar, anota aí quais são as perguntas que nós vamos responder hoje. A primeira pergunta é se nós estamos de fato em uma cultura erotizada. Isso é apenas algo que os adultos gostam de dizer para perturbar a cabeça dos jovens ou adolescentes, ou de fato nós vivemos em uma cultura que se caracteriza por ser erotizada. Então essa é a primeira pergunta que eu vou responder. A segunda pergunta que eu pretendo responder é se viver em uma cultura erotizada é um problema. E a razão pela qual eu vou fazer isso é que muitos dos nossos amigos não cristãos, alguns dos professores com os quais nós nos encontramos, seja no ensino médio ou na universidade, costumam nos ensinar que, na verdade, o que nós estamos vivenciando é um processo benéfico de libertação. Então eu quero perguntar isso hoje. De fato, viver em uma cultura erotizada é um problema com o qual nós devemos nos preocupar. E, por último, eu quero responder, então, como manter a pureza sexual em uma cultura erotizada, apontando três coisas que eu acho que nós precisamos fazer para que isso aconteça. Não imagine que eu vá dar aqui uma receita do tipo três passos para vencer a pornografia de hoje para amanhã, porque isso não existe, mas eu pretendo mostrar para vocês quais são os passos mais gerais que todos nós precisamos dar para manter a pureza sexual em uma sociedade como a nossa. Então vamos à nossa primeira pergunta da noite. Afinal de contas, nós estamos em uma cultura erotizada e eu quero de imediato dizer que sim, a resposta a essa pergunta é positiva. E eu quero dizer que se você não está percebendo isso, ou você é muito ingênuo, certo? Ou você já está com problema. E a sua consciência talvez esteja cauterizada pela cultura na qual você está inserido. Das duas, uma. Se você olha para a cultura de hoje e você não consegue perceber o quanto ela é erotizada, ou você é muito ingênuo e, no bom sentido, você precisa se tornar um pouquinho mais malicioso, ou você já está com a consciência cauterizada e a cultura já está influenciando você. Deixe-me ler aqui o trechinho de um livro, escrito por uma socióloga e uma psicoterapeuta feminista chamada Lilian Rubin, que diz o seguinte, preste atenção. Na arena pública, o sexo clama a nós em cada esquina. De nossas televisões e telas de cinema, dos outdoors em nossas estradas, das folhas em nossas revistas, das propagandas de bens, quer queiram vender automóveis, sabão ou roupas íntimas. Prateleiras em livrarias estão cheias de livros sobre sexo, todos dedicados a nos contar o que fazer e como fazer. Programas de entrevistas na TV exibem discussões solenes sobre pornografia, impotência, sexo antes do casamento, sexo durante o casamento, sexo fora do casamento, sexo em grupo, troca de casais para o sexo, sadomasoquismo e todas as outras variações de comportamento sexual que os seus produtores conseguem pensar, quer sejam ordinários ou não. E ela termina essa frase dizendo, Veja, o que essa socióloga está constatando é que nós vivemos em uma sociedade na qual o sexo ocupa uma importância muito central tanto na vida das pessoas individualmente quanto na vida da sociedade como um todo. Mas o que eu quero que você saiba é que essa já é uma descrição ultrapassada, tá? Porque ela é de 1990. Alguém sabe quando foi que a internet chegou no Brasil? 1988, foi quando a primeira universidade brasileira teve, 1988, dois anos antes, portanto, desse texto, foi quando a primeira universidade brasileira teve acesso à internet. Mas, obviamente, até o final da década de 90, início dos anos 2000, a internet não tinha ainda se popularizado. Eu sei que pra alguns é estranho isso, porque vocês já nasceram numa geração que vive conectada. Mas, nesse período, a internet era um lugar pra onde você ia. Não era um lugar onde você estava. Você tinha que se conectar. E durava mais ou menos um minuto e meio pra você entrar na internet. Hoje, não. A internet é um lugar onde nós já estamos, porque ela se tornou altamente popular. E a internet, certamente, ela multiplicou a enésima potência o nível de erotização da nossa cultura e da nossa sociedade. Porque ela deu às pessoas uma ferramenta de acesso fácil, ilimitado e aparentemente anônimo a uma variedade de informações, imagens e experiências sexuais. Por que é que eu friseio aparentemente anônimo? É porque é uma ilusão imaginar que os nossos cliques na internet não estejam sendo rastreados por alguém em algum lugar. Algum tempo atrás, estourou um escândalo nos Estados Unidos quando um hacker invadiu uma plataforma chamada Ashley Madison, onde pessoas casadas se cadastravam para encontrar parceiros para aventuras sexuais fora do casamento. Depois descobriu-se que o número de homens cadastrados lá era infinitamente maior do que mulheres e que a maioria das mulheres eram fake pra atrair os homens àquela plataforma. Mas o fato é que essa divulgação colocou em maus lençóis muitas pessoas no mundo inteiro, dentre eles muitos pastores, professores de seminário, que tiveram os seus e-mails expostos por estarem cadastrados neste site naquela ocasião. Bem, a internet veio nos anos 2000 e o resultado dela foi o acesso cada vez mais precoce à sexualidade e uma espécie de banalização da maneira como nós olhamos para essa dimensão da vida. Deixa eu só mencionar um episódio que aconteceu há dois anos atrás, no ano de 2022, um cantor brasileiro que, aliás, adotou um sobrenome bem ilustrativo da nossa cultura erotizada. Já deve ter vindo na cabeça de vocês de quem é que eu estou falando. Ele postou um vídeo, em 2022, em que ele e a sua filha, na época com oito anos de idade, dançavam a música que ele estava lançando então e que fazia clara referência ao ato sexual. E, então, uma deputada aqui de João Pessoa entrou com um processo contra ele junto à Secretaria Nacional dos Direitos da criança e do adolescente. E, à época, eu me lembro de ter lido uma entrevista do advogado dela na qual ele dizia o seguinte sobre a nossa cultura hoje. Então, abre aspas. Há uma indústria lucrativa que cria e divulga permanentemente conteúdo para a internet cada vez mais carregados de uma estética erotizada dirigida indistintamente a todos os públicos, tanto na moda como na música, os quais são misturados nos bombásticos conteúdos audiovisuais diversos publicados por pessoas comuns, influencers ou artistas através de músicas e dancinhas olha o TikTok aí, sob um verniz de inocência e brincadeira que devem ser mais bem observadas pelo conjunto de atores sociais e instituições responsáveis desde as famílias até aos órgãos competentes. O que esse advogado estava dizendo? Que era preciso olhar para as redes sociais nas quais muitos adolescentes e crianças estavam adentrando naquela ocasião, porque muito conteúdo que parecia inocente, na verdade, era algo que estava prejudicando a sanidade e a educação sexual das crianças e dos adolescentes. Qual é o ponto que é ressaltado por essa frase desse advogado? É que a nossa cultura pós-popularização da internet ela não é apenas uma cultura de abertura e de liberação do sexo. Atenção a isso, gente. Ela é uma cultura de acesso precoce e é uma cultura de banalização da sexualidade. E, curiosamente, não há nenhum registro de que esse advogado seja cristão, como há claras evidências de que a socióloga e psicoterapeuta de quem eu li o texto no começo não é uma cristã dada a sua adesão escancarada ao movimento feminista. Então, vejam, é nítido, é claro que nós estamos vivendo em uma cultura erotizada. E a pergunta que nós vamos fazer depois dessa constatação, então, é uma cultura erotizada é um problema? Essa é a segunda pergunta que nós vamos tentar responder hoje. E eu quero começar dizendo que a nossa sociedade costuma tentar nos convencer de que isso não é um problema. Até porque, deixa eu contar uma coisa para vocês. Nós não chegamos onde nós chegamos nessa cultura erotizada por um acaso. Nós chegamos aqui conduzidos por um grupo de formadores de cultura, filósofos, artistas, pensadores que têm um ideal que eles querem colocar em prática na vida da sociedade. Essa cultura na qual nós vivemos hoje ela só existe porque no passado, prestem muita atenção a isso, alguns pensadores, alguns artistas, alguns filósofos entenderam que a cultura antiga ela era careta demais em relação ao sexo e ela reprimia muito as pessoas impossibilitando que elas se tornassem pessoas felizes. Esses estudiosos disseram, olha, as pessoas elas não são felizes nessa cultura porque elas não têm liberação sexual. E o que nós vemos acontecer hoje, essa liberação total, ela foi proposta e continua sendo vista por muita gente, é provável que os seus colegas de ensino médio, seus colegas de universidade, muitos dos seus professores tenham essa opinião de que a cultura erotizada nossa é, na verdade, um movimento de libertação capaz de conduzir pessoas à realização delas. agora vamos ser honestos, vamos olhar para a nossa sociedade e vamos perguntar se isso de fato aconteceu, ou seja, se a promessa de que uma sociedade erotizada conduziria o homem à sua plena realização pode ser enxergada, o cumprimento disso pode ser enxergado na nossa cultura. Bem, a menos que eu esteja muito enganado parece evidente que essa promessa foi uma promessa frustrada. Por quê? Porque a sociedade da liberação sexual talvez seja a sociedade que, ao longo da história, mais viu gente confusa em relação à sua própria sexualidade. Então, a liberação sexual aconteceu e, ao invés disso, resolver o problema das pessoas quanto à sua sexualidade, parece que isso deixou as pessoas mais confusas em relação à sua própria condição sexual. Junta-se a isso o fato de que a nossa sociedade tem sido considerada a sociedade da ansiedade, a sociedade da depressão, a sociedade marcada pelo suicídio, a sociedade caracterizada por pessoas que são incapazes de produzir, procrastinadoras, porque elas são viciadas em pornografia. Sim, deixa eu falar uma coisa pra você. Talvez você esteja tentando entender por que é que você não consegue fazer as coisas no tempo certo. Por que que você tem dificuldade e deixa as coisas sempre pra última hora? Por que que você procrastina as coisas e não tem nem mais foco e atenção pra realizar as atividades do dia a dia? Pode ser o seu vício em pornografia. Isso faz com que pessoas percam a capacidade de produzir por causa dos efeitos físicos que a pornografia causa no cérebro humano e na nossa maneira de aprender. Posso ir além? A nossa sociedade é a sociedade de famílias sofridas porque são monoparentais. Ou seja, mães criando filhos sozinhos, sozinhas, sem a ajuda de pais, pais criando filhos sozinhos, sem a ajuda de mães, crianças desamparadas. A nossa sociedade continua sendo sociedade cheia de abuso, sociedade de aborto, todas essas coisas, se não são produtos diretos da erotização da cultura e podem não ser, estão de alguma maneira relacionadas a essa erotização. Ou seja, é impossível deixar de perceber que essas coisas danosas que eu acabei de apontar aqui na nossa sociedade tenham sido impulsionadas pela liberação sexual na qual a nossa sociedade vive. Bem, e para nós que somos crentes, certo? Para nós que somos cristãos, o problema de uma cultura erotizada não para aí. Por que que não para aí? Ora, porque para nós os problemas não se limitam aos danos psicológicos, aos danos sociais que essa cultura pode causar. Para nós o grande problema é o problema espiritual que essa cultura gera. É o estímulo que ela nos faz a desobediência a Deus e consequentemente ao nosso afastamento dele. Porque se você se lembra o que é que o profeta Isaías diz a respeito dos nossos pecados é que os nossos pecados fazem o que? Separação entre nós e o nosso Deus. Então para nós cristãos o grande problema é que essa cultura erotizada nos estimula ao pecado e estimulando nos ao pecado ela nos afasta do nosso Senhor. Por que irmãos? Porque a cultura e você precisa aprender isso isso aqui é ouro a cultura modela o nosso comportamento sem que nós percebamos. Há uma frase do doutor Albert Muller na qual ele ilustra isso de maneira muito interessante. Ele diz assim ó a última criatura a quem você deveria perguntar como é se sentir molhado é um peixe porque ele não faz ideia de que esteja molhado. Uma vez que ele nunca esteve seco ele não tem um ponto de referência para entender o que é sentir-se molhado. Assim somos nós quando se trata de cultura. Nós somos como peixes no sentido de que nós não temos sequer a capacidade de reconhecer onde a nossa cultura nos influencia. Desde a época em que estávamos no berço a cultura tem formado as nossas esperanças as nossas perspectivas os nossos sistemas termos de significado e até mesmo os nossos instrumentos intelectuais. Você já parou para pensar que as palavras por meio das quais você pensa não foi você que atribuiu o significado a elas? Você já recebeu prontas? Vindas de uma cultura? Olha como é que a cultura na qual nós estamos inseridos de alguma forma influencia de maneira muito significativa a maneira como nós vivemos. Então é um problema vivermos em uma cultura erotizada? Claro que é um problema por duas razões. Primeiro porque ela produz danos de natureza psicológico psicológica social física ou físico e em segundo lugar porque ela produz um dano espiritual gigante que é o nosso afastamento de Deus. Bem, dito isso, vamos àquilo que mais nos interessa nessa noite, a nossa última pergunta. Afinal de contas, como nós podemos manter a pureza sexual em uma cultura erotizada? Já que sabemos que a cultura é assim, sabemos que isso é prejudicial, como nós podemos manter a pureza sexual em uma cultura desta maneira. Bem, eu já disse a vocês que eu não acho que haja uma receita de bolo do tipo três ou quatro passos para adquirir a pureza de hoje para amanhã, isso aqui é algo muito mais desafiador, mas eu quero apontar três coisas que eu penso que nós devemos fazer, porque por essas coisas passa a manutenção da pureza em um tempo como o nosso. Então, a primeira coisa que eu acho que nós precisamos fazer, se queremos manter a nossa pureza em uma cultura assim, é compreender corretamente o problema, certo? Então, qual é a primeira coisa que você precisa fazer se você deseja manter pureza em uma sociedade erotizada? Você precisa compreender corretamente a natureza do problema. Em outras palavras, o que eu estou dizendo é o seguinte, você precisa entender que a erotização da cultura não é a doença. Não, pastor, não é a doença? Não! A erotização da cultura é apenas um sintoma da verdadeira enfermidade que é. Guarda isso no coração. o abandono de Deus e a ilusão da idolatria. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. E eu vou ler com você a partir do versículo 18 até o versículo de número 32 a descrição que o apóstolo Paulo faz da condição humana depois da queda em pecado. Romanos capítulo 1 a partir do versículo 18 até o versículo de número 32 Paulo escreveu a carta aos romanos para falar do evangelho de como Deus salva os pecadores mas mas ele começa explicando do que os pecadores precisam ser salvos porque as pessoas precisam de salvação e é isso que ele está fazendo nesse trecho acompanhe comigo a leitura desses versículos e receba com fé atenção esta é a palavra do seu Deus ela diz assim a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos que por meio da sua injustiça suprimem a verdade pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles porque Deus lhes manifestou porque os atributos invisíveis de Deus isto é o seu eterno poder e a sua divindade claramente se reconhecem desde a criação do mundo sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez por isso os seres humanos são indesculpáveis porque tendo conhecimento de Deus não o glorificaram como Deus nem lhe deram graças pelo contrário se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e o coração insensato deles se obscureceu dizendo que eram sábios se tornaram tolos e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível às aves aos quadrúpedes e aos répteis por isso Deus os entregou a impureza pelos desejos do coração deles para desonrarem o seu corpo entre si eles trocaram a verdade de Deus pela mentira adorando e servindo a criatura em lugar do criador o qual é bendito para sempre amém por causa disso Deus os entregou a paixões vergonhosas porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro contrário a natureza da mesma forma também os homens deixando o contato natural da mulher se inflamaram mutuamente em sua sensualidade cometendo indecência homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição de seu erro e por haverem desprezado o conhecimento de Deus o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convém estão cheios de todo tipo de injustiça perversidade avareza e maldade estão cheios de inveja homicídio discórdia engano e malícia são difamadores caluniadores inimigos de Deus insolentes arrogantes orgulhosos inventores de males desobedientes aos pais insensatos desleais sem afeição natural e sem misericórdia e embora conheçam a sentença de Deus de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte eles não somente as fazem mas também aprovam os que as praticam veja só o que nós aprendemos com o apóstolo Paulo sobre a condição da nossa cultura erotizada nesta passagem ora nós aprendemos aqui gente que a desordem sexual na qual nós seres humanos vivemos depois da queda em pecado não é simplesmente um problema psicológico não é simplesmente um problema pedagógico não é simplesmente um problema social as pessoas as pessoas costumam dizer assim a sociedade está como está porque tem muita gente traumatizada ou ela está como está porque a gente não educa sexualmente as nossas crianças e os nossos adolescentes outros dizem na verdade a sociedade está como está porque ela está caminhando rumo ao progresso onde todos os seres humanos serão felizes veja só o que Paulo está dizendo aqui é que a sociedade está como está por uma razão espiritual qual é a razão Deus criou o homem para adorá-lo para encontrar em Deus o preenchimento para suas necessidades espirituais mas o que é que o homem fez apesar de Deus ter revelado a sua grandeza em toda criação Paulo diz o homem rejeitou o conhecimento de Deus ignorou o conhecimento de Deus olhou para Deus e disse eu sei que o senhor quer que eu viva obedecendo ao senhor mas na verdade eu tenho um jeito melhor para fazer a vida funcionar e para onde isso conduziu o ser humano conduziu o ser humano para algo que a gente chama de idolatria porque ele foi criado para adorar a Deus a necessidade de adoração é parte da estrutura humana e quando ele abandona a Deus como objeto da sua adoração o que que Paulo diz que ele faz ele substitui o criador pela criatura o que é uma sociedade erotizada é uma sociedade que deixando de adorar a Deus transformou o sexo em Deus acha que a plenitude da sua humanidade depende única e exclusivamente do desfrute de prazer sexual e está agora disposto ou disposta a sociedade a fazer tudo o que for necessário para se curvar diante deste novo Deus que ela elegeu a fim de buscar a sua plena realização veja as pessoas confiaram nisso alguém teve a brilhante ideia de conectar sexo e sentido da vida sexo e realização humana plena sexo e felicidade e sabe o que é que as pessoas fizeram acreditaram nisso que uma noite de prazer um site mais de pornografia uma fugida de um casamento pode fazê-lo se sentir plenamente humano e feliz há uma questão de fé há uma questão de adoração na base de uma cultura erotizada e entender isso é importantíssimo por duas razões esse é o primeiro passo você precisa entender isso o problema não é só pornografia e sexo aliás o sexo em si nem é um problema a pornografia em si o problema é desfrutar do prazer sexual fora dos padrões de Deus desfrutado dentro dos padrões de Deus o sexo é um meio de adoração a ele fora dos padrões dele é que o sexo perde o seu sentido e o seu significado o problema não é o sexo o problema é a adoração ao sexo ou a sexualidade e você precisa entender isso por duas razões primeiro porque se você não entender isso se você não entender corretamente a causa você nunca vai entender corretamente qual é a solução entendeu se você não entender que o seu vício em pornografia tem um pano de fundo espiritual você nunca vai encontrar a solução se você não entender que a sua dificuldade de se segurar diante de todos os meninos ou de todas as meninas que querem ficar com você tem um pano de fundo espiritual você nunca vai encontrar a solução o que que leva as pessoas ao vício em pornografia o que que leva as pessoas a fornicação ao sexo antes do casamento o que leva as pessoas a prostituição a compulsão sexual ao adultério não é uma necessidade incontrolável não é um trauma psicológico não é a falta de educação embora todas essas coisas possam afetar essas decisões na verdade o que leva as pessoas a isso é a tentativa de preencher no coração o vazio deixado pela ausência de Deus é isso sabe qual é o problema o problema é que você abandonou a Deus e está achando que um pouquinho mais de sexo vai resolver o seu problema é isso isso é o que a nossa sociedade fez e quando você entende isso olha só então você entende porque as pessoas nunca estão satisfeitas com sexo pelo contrário geralmente quem se mete nesse negócio de buscar desenfreadamente sexo só fica atrás de coisas cada vez maiores e mais desagradáveis é assim que a coisa funciona tenho aconselhado muita gente é de uma olhadinha em pornografia de vez em quando para o vício do vício em pornografia para a fornicação sexo antes do casamento da fornicação para a prostituição e da prostituição para as aberrações que eu considero melhor nem mencionar diante de vocês nessa noite por que que isso acontece por que que as pessoas estão sempre atrás de mais sedentas atrás de mais simples porque elas estão tentando preencher um vazio que é muito grande com algo que é muito pequeno e quando elas colocam no lugar do vazio que Deus deixou o sexo é simplesmente incapaz de preencher entendeu qual é o ponto por que que você precisa entender isso você acha que está atrás de mais uma experiência sexual mentira você está atrás de Deus e é o dia que você encontrá-lo de verdade que o seu coração estará completamente preenchido e não vai precisar de absolutamente nada mais que possa ser colocado no lugar essa é a primeira razão pela qual você precisa entender isso e a segunda razão é que isso te ajuda a entender que você nunca poderá manter-se puro sexualmente vivendo no contexto de uma cultura erotizada pelas suas próprias forças a gente tem essa ilusão a gente acha que é só uma questão de tomar uma decisão botar uma senha no computador aqui botar uma senha no computador ali sair sempre com o irmão mais novo pra ficar de vela a gente acha que é só tomar algumas decisõezinhas como essa e então o nosso desejo sexual desenfreado de alguma maneira vai ser eliminado ilusão se você acha presta atenção que eu vou dizer agora se você acha que você é bom o suficiente pra enfrentar os seus desejos pecaminosos e vencê-los sozinho você tá caminhando pra beira do precipício você vai cair ninguém pode fazer isso sozinho porque se o que nós precisamos é de um encontro com Deus de um preenchimento do coração pelo encontro com Deus qual é a única pessoa que pode nos dar esse encontro é Jesus Cristo você precisa de Jesus em outras palavras deixa eu dizer uma coisa pra você adolescente que talvez frequente a igreja o tempo inteiro você precisa se converter você precisa ser transformado no coração pelo Espírito Santo você precisa nascer de novo não ache que por você ter vida de igreja histórica por ser de família tradicional isso vai garantir que você encontrará forças em si mesmo e eu já sei tudo que eu preciso fazer e a hora que eu tiver que fazer eu dou conta eu tô aqui só flertando com o negócio agora lá na frente a hora que minha vida dá uma estabilizada melhor então eu coloco em prática o que eu sei e resolvo meu problema se você não tiver nascido de novo você não vai conseguir entende o que que é importante a gente entender bem o que que tá acontecendo nessa compulsividade sexual da nossa cultura isso é só o sintoma o problema é falta de Deus agora uma segunda coisa que você precisa além de entender bem o problema você precisa de uma nova maneira de enxergar a vida você precisa de uma nova maneira de enxergar a vida eu não sei se vocês já repararam isso mas na bíblia muitas orientações quanto a sexualidade estão relacionadas aos olhos já pararam pra perceber isso que na bíblia é sempre assim talvez a mais conhecida seja a interpretação que Jesus fez do sétimo mandamento no sermão do monte lembram Mateus capítulo 5 abra sua bíblia aí Mateus capítulo 5 a partir do versículo 27 até o versículo 30 Jesus tá conversando com um grupo de pessoas que achava se achava santarrão afinal de contas eles nunca tinham tido um caso fora do casamento e aí Jesus olha pra eles e diz o seguinte 27 de Mateus 5 vocês ouviram o que foi dito não cometa adultério eu porém lhes digo atenção todo o que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração pensa num negócio difícil pensa num negócio difícil olha só você acha que com o tipo de educação cultural que temos ou com o tipo de visão de mundo que a nossa cultura tende a nos oferecer um homem pode sozinho obter sucesso diante dessa ordem de Jesus todo aquele que olhar para uma mulher com olhar impuro já adulterou com ela e Jesus está falando aqui de olhar cobiçoso de desejar possuir aquilo que não o pertence por direito agora vejam só essa relação entre olhos e sexualidade é muito fácil de ser percebida não é? todos nós sabemos que um homem que dá aquela olhada para uma mulher que acabou de passar não está com o coração no lugar os olhos estão com problema mas existe uma outra relação que é menos evidente e que eu quero apontar aqui para vocês que é a relação entre a cultura e a nossa visão de mundo ou a cultura e aquilo que ela e nós cremos sobre quem Deus é quem nós somos qual é a finalidade da existência quem é o outro e etc é dessas coisas que eu estou falando quando eu digo que você precisa ter uma nova maneira de ver a vida se você quiser se manter puro diante dessa cultura vamos pensar um pouco na cultura erotizada qual é a visão de mundo que está por trás dela a visão de mundo é Deus não existe não existe nenhum Deus a razão da a pessoa mais importante do mundo sou eu a razão de ser da minha existência é desfrutar prazeres e o outro é o meio através do qual eu alcanço a minha realização é isso essa é a visão de mundo que está por trás de uma cultura erotizada não existe nenhum Deus a pessoa mais importante do mundo sou eu eu existo pra ter a maior quantidade de prazer que eu possa ter e os outros são apenas objetos que eu uso pra alcançar o meu prazer e os filmes as músicas as propagandas estão o tempo inteiro como um funil jogando essas coisas dentro do nosso coração de modo que as vezes nós dizemos eu sou cristão e as vezes até é de verdade já nasceu de novo mas enxerga o mundo de maneira equivocada gente olha só tome como exemplo a visão do outro e a pornografia e o sexo casual que tipo de visão a respeito do outro fundamenta pornografia e sexo casual ora o outro é um pedaço de carne que eu uso a hora que eu quiser e descarto minutos depois essa é a visão do outro que fundamenta a nossa cultura quem é o outro um pedaço de carne que eu uso num determinado momento e descarto quando ele não me serve mais você acha que você vai conseguir vencer a impureza se esse for o tipo de visão a respeito das pessoas que você cultiva não vai você precisa mudar a maneira de enxergar a realidade existe um Deus ele é santo puro e perfeito e tudo que eu faço eu faço diante dele quem sou eu eu sou uma criatura dele ele me criou pra me relacionar com ele qual é o propósito da minha existência é glorificar a Deus e me alegrar nele por todo o resto da vida e quem é o outro um ser criado a imagem e semelhança de Deus com quem eu compartilho essa tarefa de glorificar a Deus no mundo respeitando e amando como eu amo a mim mesmo você precisa mudar essa chave enquanto você pensar Deus não existe eu sou a pessoa mais importante do mundo ter prazer é a razão da minha vida e o outro é meu objeto você vai ser escravo dessa cultura o dia que você começar a ver o mundo de uma maneira diferente então talvez você consiga manter-se puro diante dessa cultura na qual nós estamos mas pra terminar deixa eu apontar uma terceira coisa que eu acho que nós precisamos pra isso nós precisamos compreender bem qual é o problema nós precisamos de uma nova maneira de ver as coisas e por último nós precisamos de uma cultura alternativa isso mesmo nós precisamos de uma cultura alternativa de que cultura eu tô falando eu tô falando da cultura do reino de Deus nós precisamos de uma nova cultura sempre que a gente fala de uma nova forma de ver as coisas nós temos a tendência de imaginar que tudo que as pessoas precisam pra que essa mudança de visão aconteça é um curso ou seja dê alguns bons livros pra essa pessoa ler senta ela na cadeira e dá um monte de palestra e aí a visão de mundo dela vai mudar de uma hora pra outra dê um curso e tudo estará resolvido olha só é verdade que cursos são importantes mudar os nossos pensamentos é algo importante mas é ilusão imaginar que só de cursos vive uma mudança de visão de mundo porque eu não tô falando só veja se você me entende eu não tô falando só de aprender algumas ideias sobre quem Deus é sobre quem nós somos sobre quem o outro é eu estou falando de mudar o que eu creio sobre quem Deus é sobre quem eu sou e sobre quem o outro é é óbvio que se eu perguntar pra você aqui alguém algum de vocês acredita que o outro é só um pedaço de carne que a gente pode usar e depois descartar é óbvio que ninguém levantaria a mão por quê? porque nos pensamentos a gente sabe o que a Bíblia diz nosso problema não é aqui nosso problema é aqui é fazer isso descer daqui pra cá e sabe como é que isso acontece? isso acontece por meio de uma cultura que encarna a palavra de Deus último texto da noite abra sua Bíblia em Colossenses no capítulo 3 a partir do versículo de número 16 e veja como é que o apóstolo Paulo está ensinando o que é necessário pra que a santificação aconteça na vida dos crentes daquela igreja olha só você tem que mudar a maneira de ver a vida como é que isso acontece diz o apóstolo Paulo e eu termino com esta passagem ele diz assim habite ricamente em vós a palavra de Cristo instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração e tudo que fizer seja em palavra seja em ação fazeio em nome do Senhor Jesus dando por ele graças a Deus Pai olha o que Paulo está dizendo vocês querem mudar a maneira como vocês vivem a maneira como vocês enxergam as coisas então vocês precisam de uma cultura diferente uma cultura de louvor uma cultura de adoração uma cultura de de gratidão uma cultura de instrução mútua Paulo está falando o que aqui gente de vida de igreja é disso que ele está falando é a vida na igreja a palavra encarnada na companhia dos irmãos que vai mudando o pensamento de vocês e aí a gente acha que o texto acabou porque tem uma divisão aí né mas o Paulo continua Paulo diz assim olha preste atenção nisso esposas sejam submissas ao próprio marido como convém ao senhor maridos amai a vossa esposa e não a trateis com amargura filhos obedecei a vossos pais servos obedecei em tudo ao vosso senhor o que que Paulo está descrevendo aqui está descrevendo uma família com uma cultura diferente um trabalho com uma cultura diferente é isso se é verdade que a nossa cultura modela o nosso comportamento a maneira como a gente vê a vida como é que a gente muda a maneira como a gente enxerga a vida criando uma nova cultura você entende porque que a igreja é tão importante e você entende o que a igreja deveria ser nem sempre ela é lamentavelmente às vezes nós olhamos para algumas igrejas e nós vemos famílias que são iguaizinhas as do mundo jovens que tem o mesmo estilo de vida do mundo adolescentes que tem o mesmo estilo de vida do mundo crianças que tem as mesmas pretensões do mundo pastores que lideram do mesmo jeito que homens mundanos lideram é uma pena que isso seja assim porque o mundo no qual nós vivemos é decaído mas não foi assim que Deus criou as coisas para ser onde é que essa cultura do reino deveria ser claramente enxergada no contexto da igreja a igreja deveria ser um lugar em que homens olham para as mulheres e dizem assim essas são minhas irmãs não é um pedaço de carne que eu quero pegar e usar essas são minhas irmãs criadas a imagem e semelhança de Deus o lugar onde as mulheres olham para os homens e dizem esse menino ainda não chegou lá mas eu vejo Jesus na vida dele ele é meio imaturo está crescendo mas Jesus está lá olha eu estou até disposto esperar uns dois ou três anos batendo um papo com esse rapaz para ver se ele amadurece e eu começo a namorar com ele parece loucura né sim parece por quê porque a cultura na qual nós estamos inseridos é uma cultura diferente é a cultura na qual namoro virou treino para divórcio não é isso namoro virou treino para divórcio o cara namora oito pessoas diferentes quinze pessoas diferentes depois no segundo mês de casamento ele está brigando querendo separar a gente não sabe o que aconteceu ora ele ficou passando de mão em mão de mulher por mulher de homem por homem a vida inteira ele treinou para fazer o que durante o namoro ele treinou para divorciar sabe o que nós precisamos se nós quisermos nos manter puros de uma nova cultura olhar para a igreja e dizer aqui tem uma cultura diferente eu posso me abrigar aqui e as pessoas que vivem nesse ambiente elas vão me estimular a ser diferente daquilo que o mundo me estimula a ser então como é que a gente mantém a pureza diante de uma cultura e de uma sociedade erotizada três coisas fundamentais certo primeiro a gente tem que compreender bem o que está em jogo aí falta de Deus precisamos de Jesus segundo a gente precisa de uma mudança de maneira de pensar a gente não pode olhar para os outros como um pedaço de carne a gente tem que olhar para os outros como imago dei terceiro nós precisamos de uma nova cultura na qual a gente se sinta abrigado abraçado e treinado para fazer aquilo que Deus nos ensina a fazer minha oração é que vocês levem para casa essas coisas reflitam sobre isso e a partir disso tomem decisões concretas que ajudem vocês a se manterem puros pela graça de Deus pela misericórdia do Espírito Santo mesmo vivendo em uma sociedade tão erotizada que Deus os abençoe e hum um e m Legenda Adriana Zanotto